Estarmos juntos e nos desenvolvermos juntos é o ponto fundamental de tudo que fazemos. Porque o nosso crescimento vem do sucesso de cada parceiro. A FMC tem parcerias com todos que trabalham no ar. Produtores, cooperativas, canais distribuidores, indústria, consultores, pesquisadores, toda a cadeia. Acompanhamos de perto e incentivamos a evolução de cada elo do setor. E com essa evolução, a nossa forma de entregar parceria também se transformou. E passa cada vez mais, a partir de agora, pela tecnologia. Tecnologia que se expressa por meio de ferramentas como nosso portfólio de soluções, serviços e consultorias, investimentos e inovações em agricultura de precisão e também em nossas ferramentas e plataformas digitais, que nos permitem estar próximos dos produtores e canais nos momentos-chave ao longo da SAF. E o grande exemplo disso é o nosso Juntos FMC. É mais do que uma plataforma digital ou um programa de pontos. O Juntos FMC é um ecossistema que conecta todos os elos da cadeia e permite que os agricultores, as revendas e as cooperativas possam se relacionar estrategicamente em diversos níveis entre si e junto com a FMC. É um crescimento contínuo e conjunto. O produtor conquista mais serviços e benefícios. Os canais têm um acesso mais qualificado ao mercado. E a FMC aprimora sua atuação sempre ao lado de todos. Realmente o Juntos FMC não poderia ter outro nome. Acreditamos tanto nessa palavra porque ela expressa parceria, chama por compromisso mútuo e a plataforma traz a inovação como só a FMC tem, para que possamos contribuir com uma maior produção do agro em toda a sua cadeia, trazendo para todos melhores negócios e colaborando para o desenvolvimento de todo o setor. Legenda Adriana Zanotto